Pode seguir, Tenente, o que o senhor já gostaria de iniciar falando. Pronto. Hoje, eu tenho um aconhecimento a respeito da Flávia Sena, esposa do Rafael Vasconcelos. Entrei em ação, justamente com o nosso policiamento, porque ali já era mais de 22 horas. Isso a respeito do desaparecimento dela, né? Saiu e não retornou, como de costume, né, Tenente? Exatamente. Então, eu creio no sentido de ajudar. Eu estava com o policiamento, nós estávamos com duas viaturas, e hoje, eu já tinha até conversado com o policiamento, onde nós tivemos a presença do subcomandante do CPI Norte, o Alguém fez uma visita, então, ele fez uma presença de, na nossa cidade, no policiamento local, e com mais duas viaturas que estavam também no apoio, viaturas festas, aqui também, na cidade de Vizinho, no caso, ele trava, ele serveira, o coronel Charles Fox, o qual nós trabalhamos há muito tempo, e ele deu no apoio dele também, quando eu estava na cidade de Fontilha, e onde ele estava, aqui conosco, né, dando aquele suporte, né, juntamente com os policiais. Só que, até assim, a gente não tinha chegado ainda a notícia do subício, né, da sua BC, na esposa do Rafael Passi-Gosseta. Aí, eu tive o comandante, o comandante, o comandante, ele quis voltar para São Paulo, e eu fiquei ali, não tem muito tempo, né, naquele horário, também estava fazendo o trabalho, e tal, a fiscalização, a respeito de algumas coisas aqui na nossa cidade, mas, na metade, nessa parte, aconteceu. Foi quando eu peguei, fui até o Rafael, fui até a residência dele, ao tomar conhecimento, ali eu já estava, né, com, com, novamente, com policialmente, e ele, mas, tá, meu retorno aí, tá, beleza? Tá ok, tenente. Tá bem, meu retorno. Tá ok, tá bom. Pronto, então, ali, quando eu fui até a residência dele, eu estive, né, com ele, com o filho, e ele estava lá, aflito, muito aflito, muito preocupado, que ela tinha saído no horário das 19 horas, ou seja, 7 horas da noite de ontem, e ela deixou o celular e saiu para fazer uma caminhada, como era de costume, mas sempre ela levava o celular. Conversando com ele, e ele disse, tenente, antes de ontem, mas quando ele falou comigo de ontem, ele disse, tenente de ontem, que foi exatamente na segunda-feira, ele treinou com ela lá no assunto, disse que treinou pela gruta, aí, batendo fotos, né, ele disse que lá com ela, conversando e tudo e tal, e aí, quando foi exatamente de ontem que ela pegou, saiu para essa caminhada, não levando o celular, mas que estava tudo de boa, e quando se trata de casal, todo casal tem seus atritos, pessoas, às vezes, algumas discussões, e eu perguntei, mas ele disse que não teve nada, não teve nada, estava tudo de boa, e ele disse, não, porque naquilo nem brigaram com ele, às vezes, elas se brigam comigo, daí, se eu cheguei, eu me calo, mas nós estávamos tranquilos, a gente estava bem, e aí, Roberto Lira, os ouvintes, aí, naquele momento, conversando assim com ele e tudo, e fui até o hospital nosso local, também procurei, pedi o que havia a cura, e mandei que os meninos fossem, ali pelo monteamento e tudo, só ficaria, dentre essas câmeras, que nós podemos ver se ela estava mesmo no calçadão, porque a Toinha, a minha esposa, ela teve no calçadão, no horário de 7h30, ou seja, das 19h30min, de ontem, na caminhada, ela estava com mais, a amiga dela, que quando ela sai, vai fechar a loja e tudo mais, fazia a caminhada, e ela disse que não viu ela, não viu a toga se ele exatamente, passando ali pelo calçadão, ela disse que teve duas voltas ali, e ali levou quase meia hora, você sabe, do calçadão ali até o final, é bem, bem longo, ali é uma caminhada, é bem longa, e ela disse que não viu, ela não viu, passando ali pelo calçadão, de tudo, ela disse que não viu, então ali, mas ali tem as câmeras, exatamente como tem, da empresa, ali tem o pessoal, ali tudo, e da gente também poder checar, se ela foi vista por essas câmeras, exatamente passando ali pelo calçadão, agora, a gente, é capaz de ver muita coisa, será que ela possa ter adentrado, ali, seguindo aquele lajeiro, que sobe ali no sentido da base da palha, tirando ali por dentro da repulsada, mas que ontem ainda, por mais, era mais de uma hora da manhã, tive conversando também com ele, sabe, e ele me respondeu que não, não, não tinha nenhuma notícia, né, então assim, a gente não sabe, que realmente, é, possa ter acontecido, eu perguntei para ele ainda, eu vou falar aqui, é, se ela tomava algum medicamento, se ela tinha, tomava algum calmante, alguma coisa, ele falou também que não, então assim, nós, realmente, não temos, é, ninguém sabe, o que que houve, o, o que possa ter acontecido, né, até esse momento, eu não sei, se você também, já estava aí a par, é, de tudo, né, se você editava, colhia também mais informações, a respeito do desobício dela, dela ter saído, não ter vontade, não, não, somente hoje, somente hoje, a gente tomou, tomei conhecimento, então assim, pois não, então ficamos, ficamos assim, com, é, preocupados, porque você sabe, uma pessoa do bem, uma pessoa, uma família do bem, com um filho dela, de 12 anos, educadora, né, tenente, a pessoa cabeça, e toda a gente, vamos aqui, sabe, levar mesmo lá, moral da família, no lado, do respeito, no lado, sabe, então, e esquecendo qualquer situação, a gente, nós estamos aqui falando, é, do lado, exatamente, família, família, então, quando eu falo isso, a gente, não se dá mais a mal, a gente, procurar, mas se torne, exatamente, desse lado, que eu peço, que a todos, vai no bem, amigos, parentes, tudo, na região, e vamos ajudar, a família, vamos ajudar, porque o momento, é desesperador, o momento, é triste, o momento, é preocupante, até mesmo, pela situação, também, dos filhos dela, ontem, o filho dela, de 12 anos, manda uma mensagem, para ela, aí, o rapaz, eu disse, não, meu filho, o celular, sua mãe deixou, a sua mãe deixou o celular, e ele, começou a chorar, o garoto, né, 12 anos, aí, naquele momento, né, ele, ele, sentindo a falta da mãe, já naquele horário, e tudo, manda aquela mensagem, mãe, a senhora está, ótima, e aí, foi quando, e depois, eu lembro, o filho do celular, da sua mãe, tá aqui, ela não levou o celular, então, assim, é muito triste, é muito, é muito, é doloroso, exatamente, para os filhos, o filho dele, pai, ele tem 21 anos, estava lá, dando um migal, a avózinha dele, que é a mãe, da Flávia Sena, que ela, né, ela tem problema, de Rosário, e estava lá, né, eu vi, o filho dele, pai velho, dando aquele migal, para ela, e ela, de costume, exatamente, de cuidar da sua mãe, de banhar, trocar a fraldazinha dela, que ela usa, né, fralda, e coloca ela, tá no bicho, e ela estava, né, eu vi ela, assim, quieta, eu acho que, sentindo a falta, exatamente, da filha, da maneira que cuida dela, da maneira, né, de botar ela na rede, de dar-lhe a comidinha dela, rapaz, eu acompanhei, vocês iam ouvir, e ele conversando comigo, que é a maicinha dela, e com certeza, mãe e a mãe, por mais que ela, tenha esse problema de saúde, esse problema de esquecimento, pela idade também, mas eu acho que ela, estava sentindo falta, você tá entendendo, Roberto? Com certeza, tenente. Então, pra gente aqui, eu acompanhando ali, tentando nos dar aquele apoio, naquele momento, ele, ele sem saber, ele chorando, e tudo, e tal, e ali, a gente, né, se doa, a gente entrega, exatamente, porque a gente, é, é, nós, ser humano, né, a gente, o coração, a gente é forte em algumas coisas, mas, no momento desse, minha amiga, é desesperador, é, é, o momento da gente, sabe, ter só um pouco mais, pra repetir, buscar mais Deus, sabe, porque, rapaz, a gente sabe, o que tá acontecendo com o nosso mundo, a gente não sabe, o que tá acontecendo com as pessoas, de repente, o nosso corpo aqui é grande, mas o juiz, é, tem um pouquinho, uma coisa, de repente, você pode, é, tá, numa situação, e tudo, e ganhar o mundo, ou fazer, algo que você, é, não espera, né, então, ela tem uma mãe de família, né, uma pessoa que sai, e a gente sabe, que, pessoa do bem, esse desaparecimento dela, temente, a última informação, né, que o senhor teve, foi que horas, que ainda não se tinha, nenhuma notícia dela, por volta de uma hora, né, ok, então tá aí, temente, vamos, realmente, esperar, que, Deus, a gente sabe, que Deus está no controle, de tudo, e consegue, governar tudo, né, vamos pedir a Deus, que, né, que, que ajude, e é claro, né, porque a, as autoridades, todos, são limitados, né, não tem o poder, de adivinhar, né, não tem o poder, não tem esse poder, não, pois é, chegar lá mesmo com Deus, né, que Deus possa, nos dar a direção, exatamente, no caminho que ela possa ter seguido, se ela sentiu alguma coisa, que alguém tivesse, até mesmo, o que ele pensava, ele falando, para mim, se ela tivesse, de alguma coisa, se realmente, dali, de repente, tinha pego ela, e ter levado, para, para, para sobrar, para o hospital, para sobrar, é o que ele, pensava, né, assim, e aí, eu falo, eu digo, é, mas, se ela tivesse, assistido alguma coisa, o hospital de Marjota, aqui, né, como já acontece, até conhecido outras coisas, até o maior da nossa cidade, o pessoal só vai, para o hospital de Marjota, e, nada, né, foi dar entrada de nada, informação de nada, então, no que, exatamente, essa situação, já, já, já vou procurar, ele, minha família, saber, para que está, mas, aqui, eu peço, aqui, o povo, né, da gente, quem tiver alguma informação, né, tenente, tiver visto, né, tiver visto ela, na noite de ontem, né, exatamente, isso mesmo, repassar alguma informação, para o tenente, para a família, exato, verdade, tenente, pois, muito obrigado, tenente, por essas suas informações, e, é, eu creio que era até importante, né, o senhor, tentar um contato, né, para ver alguma, se tem alguma informação nova, e, de repente, se eu até retornar, tenente, se for possível, viu? bem rápido, mas, só, para cumprir, aqui, não vai poder, para fechar, essa minha participação, onde nós tivemos aí, pois, aqui, tem vídeo, aqui, já saindo, dessa parte aqui, mais entrando, na outra parte, exatamente, do amor da poluição sonora, como também, de menores, na nossa cidade, e, agora, o Ministério Público, juntamente, com a polícia, em agir, dentro dessas ações, é, de menores, montes, com descalma alterada, fazendo pega, fazendo rastro, aqui, no calçadão, nem aqui, esse vídeo, esse vídeo, não foi colocado, porque, a gente, preserva, exatamente, algum imagem, da pessoa, que filmou, tá certo, eu tenho esse vídeo, que posso postar, também, até o próprio Ministério, Ministério Público, exatamente, o MP, na situação, como, a nossa cidade, tem esses menores, parece que não tem pai, parece que não tem mãe, e, estão empinando, fazendo pega, fazendo racha, aqui na avenida, é, ou seja, que não tem, no princípio, no calçadão, também, ali, no calçadão, que segue, no sentido, ali, a massa da palha, então, assim, uma coisa, exagerada, aí, eles saem dali, vão lá, para o porto, a pavete, onde, uma mãe, uma mãe, inclusive, eu estava com a autoridade municipal, não vou citar o nome, questão de ética, mas, eu estava com a mãe, e, a mãe chegou, com dois filhos de autista, pedindo socorro, rapaz, pelo abuso, pelo barulho da descarga, pela suada, em horário, exatamente, de 11, das 23 horas, esse horário, é, que, esses filhos ali, começam, exatamente, no horário, de 7h30, da manhã, da 17h, ou seja, da 19h30, e, aí, pronto, aí, vai seguindo, para alguns bairros, alguns locais, dificultando, até mesmo, o trabalho, tanto, do tempo, que só faz fiscalizar, e, também, do conhecimento, né, de novo, aí, de seguindo, de correnta, atrás, eles acham, mas, da gente, poder identificar, quem é esses garotos, procurar os pais, também, o conceito, tem lá, tem que agir, obedeu, o conceito, tem lá, tem que agir, dentro, também, desse trabalho, não é só esperar, também, pela polícia, não é só esperar, também, pelo trabalho, da nossa Secretaria de Segurança, não, do Demutão, da Guadalha Municipal, não, mas, também, o nosso conceito, tem lá, pode, também, fiscalizar, identificar, quem é, os pais, as mães, e as providências, sendo nada, essas providências, cabir, dentro, desse abuso, dentro, desse absurdo, que vem acontecendo, na nossa cidade, porque, se eu tivesse, o último trago, que podesse, mudar, que tivesse, né, fizesse o mesmo trabalho, a todo o rigor da lei, seria diferente, mas, não, então, esses abusos, vem acontecendo, na nossa cidade, não podemos, o trabalho, tem que ser feito, o trabalho de prevenção, porque, se o menor desse mover, ou, atropelar alguém, bater em alguém, inocente, quer dizer, e aí, depois, vou comprar das autoridades, aonde, não tem culpa, aqui, não, aqui, não tem culpa, nem uma autoridade, aqui, municipal, não, não tem culpa, não, quando eu falo isso, do nosso Ministério Público, como também, tem a lei, e do nosso pronunciamento, que o Major Veiga, já determinou, o pronunciamento, para agir, agir, no rigor da lei, se pegar o menor, é conduzido, exatamente, até a legislação civil, identificar os pais, e o trabalho, vai ser feito, porque, já chega, já basta, aí, aconteceu, em outras cidades, como você sabe, o Capagari, que ninguém tem, pensou, para evitar ninguém, mas, a nossa preocupação, é de acontecer, com jovens, desde uma criança, dessa daí, morrer, em cima de uma moto, ou matar alguém, quando as vítimas, já teve aqui, na nossa cidade, como você vê, é coisa absurda, então, nós temos que agir, eu não vou ficar, de cruzado, de braço cruzado, não vou, de baixar minha cabeça, de onde, a unidade, aos sensores, principalmente, se dá, o que se manda, na nossa cidade, então, tem que ter, um trabalho, tem que, de ação, exatamente, esse trabalho, de prevenção, que o policial, agora, vai agir, no rigor da lei, das providências tomadas, não podemos deixar assim, porque, na hora que eles, vêem, que a agricultura, ele está em deporada, e eu falei, repaz, agora, vamos tomar cuidado, exatamente, não correr atrás, porque, lá na frente, ele pode, sofrer um acidente, ou bater alguém, vai identificar, de identificar, identificar, então, vai ser feito, eu falo isso, então, não vamos deixar, que aconteça, que seu filho, seja uma vítima, por um acidente, de morrer, ou matar alguém, e depois dizer, que, não, não foi feito nada, que o policial, poderia ter agido, ter feito isso, ter feito aquilo, então, vamos, alertar os pais, para, porque, ontem eu vi menor, aqui, não vou citar nome, mas, rapaz, 11 horas da noite, rapaz, em cima de uma moto, menor de 14 anos, Alberto, menor de 14 anos, e eu mostrei, para essa autoridade municipal, olha ali, você está vendo ali, e eu disse, meu Deus do céu, como é que pode, então, o seguinte, mas o trabalho, tem de ser feito, certo, tem de ser feito, e não podemos deixar, o registro da mão, Ok, Tenente, Tenente, nossa reportagem, foi procurada, ontem à noite, a respeito, de uma adolescente, que a mãe, procurou, nos procurou, dizendo, que ela, desapareceu, também, teria já dito, que pretendia, sair de casa, a mãe teve um descuido, realmente, ela saiu, e após a nossa live, que a gente fez, a pedido dessa mãe, apareceu informações, de que ela, teria sido vista, saindo, possivelmente, em uma topique, em direção, a Sobral, chegou ao seu conhecimento, esse caso, ou ainda não? Não me dizia, eu não estava, se for, já conheço, não se for, é a Rose, né, a Rose Meire, a Rose Meire, a Rose Meire, isso, qual bairro, eu acho que é centro, Tenente, é, estou dizendo, qual bairro, centro, do centro, isso, não é Conceição, não, mas você sabe também quem é, né, sei, viu, pronto, pronto, então, pronto, foi o que eu pensei, porque também já, eu dei, graças a Deus, e parece que essa daí, já, 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 nos procurou ontem, informando, sua filha adolescente, saiu de casa, infelizmente, não, pois não, pois não, pois não, mas como eu não tinha, realmente, a situação, para mim, poder, passar, aqui, para o jornal, para você aqui, para os ouvintes. Então, o Fidel chegou até a mim, como você sabe, de tudo, né? Vem a gente, mas como você aí, eu acredito que você tem mais nenhuma notícia para olhar isso, para ir desse ouvinte também dela? Não, acabei de enviar até uma mensagem aqui para o WhatsApp dela, né? Da mãe que procurou a nossa reportagem e aí ela não respondeu ainda. Mas, tudo bem, qualquer coisa, em qualquer momento, ela pode entrar em contato com o senhor, até comigo, com a gente também, e a gente obter mais informações. O meu telefone aqui, só o aparelho é meu, mas o número aqui é do pouco, o número aqui é de qualquer situação. Estou aqui para ajudar a população, a região, que é o 996-58-20 e 23-88 996-58-20 e 23 e meu número está aí. Para qualquer situação, WhatsApp, ou denúncia, ou qualquer coisa, mas está à disposição. Exatamente. Outra coisa, meu telefone é ligado 24 horas. Pode até sair de área, eu saí, mas meu telefone, eu coloco ele abaixo do meu cabeceiro, quando eu vou aqui descansar, nas mãos de Deus, mas se eu for no outro dia, está tudo bem, mas assim, meu telefone é ligado 24 horas, ligado 24 horas. Então, não tem até mesmo, que é questão, de trabalho e compromisso que eu tenho para, com a informação, de passar e de ajudar. mas eu deixo aqui, Alberto, exatamente, que eu puder ligar. Mas agora, já desligando aqui, saindo aqui, vou, agora entrei em portão com o Rafael, e antes de encerrar o programa, já mando aqui, direto com você. Está ok, Tenente, para sabendo se teve alguma informação ou não, pois a gente agradece. Está aí, portanto, meus amigos, Tenente, já falou no início da live, sobre o caso da Flávia, que, infelizmente, a família está sofrendo, saiu para a caminhada, ontem à noite, como seria de costume, infelizmente, não retornou, pelo menos, até uma da manhã, a última informação que o Tenente, Linha Dura, teve nele, que é como secretário de segurança, até uma da manhã, não havia, ela não havia retornado, e a família não tinha informação, sobre o paradeiro dela, mas, a gente pede, né, que quem tiver alguma informação, você que ontem à noite, esteve pelas ruas da cidade de Vajota, né, se viu a Flávia, Flávia Sena, né, por favor, repasse alguma informação, e aí a gente espera que até o final do programa, a gente possa ter alguma formação, né, com fé em Deus, e que nada de grave tenha acontecido. Olha, gente, vamos falar de coisa boa agora? Desculpem. Vamos falar agora, vamos falar agora, meus amigos, de restaurante e pizzaria, Frango do Zé, já já a gente fala para vocês, pois não, tenente, tenente, entraram comigo agora, o hospital, o hospital de Vajota, entraram agora comigo, dizendo que, uma pessoa, né, que inclusive é motorista, daqui, motorista nosso, aqui da cidade, que foi achado, um achado de cadáver, lá nas Cajazeiras, e eu já vou logo me conduzir, ou seja, vou logo aqui, já ao local, não citou se era, se era, se é homem ou mulher, né, se é homem ou mulher, exatamente, eu não fui informado, mas vou achar de cadáver agora, essa informação, eu estou passando, para você, aqui, de primeira mão, pronto, deixando bem claro, que nós não sabemos, de quem se trata, né, tenente? não, 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 então, é, assim, né, muita coincidência, exatamente, a gente, nessa situação, nessa opção, mas eu vou agora, já passar para o policiamento, também, aqui, já vou, cair em campo, também, para ver essa situação, e, a gente, não pode esperar aqui, Roberto, seja quem for, é um ser humano, ok, tenente, pois, muito obrigado, e, a gente, volta a se falar, a qualquer momento, ok, tenente, muito obrigado, tá aí, portanto, meus amigos, a gente, a gente,